Olá pessoal, sou o DJ Yama e vou estar com vocês todas as madrugadas de sábado para domingo, da meia-noite à uma da manhã, aqui na RCL. A contagem decrescente para o fim de semana já começou e o encontro já está marcado. DJ Yama, DJ Yama, na RCL, de sábado para domingo, meia-noite à uma da manhã, a RCL dá mais ao fim de semana, mais dance music, mais diversão. DJ Yama, sábado à meia-noite. DJ Yama, DJ Yama, na RCL de sábado para o fim de semana já estão day again. Obrigado.